Você não sabe nada Onde quer que eu vá Eu sei vai ser você Você não fala nada e nem precisa me explicar Não fica procurando o que eu tenho pra mostrar Só deixa acontecer Não vai se arrepender Eu sinto falta do seu cheiro Do seu contato, um desespero Só restou pra mim Lembrar da sua voz Vou revirando o meu passado Vou procurando algo de errado Nas lembranças espalhadas de nós dois Conto até dez